Há menos de um mês do início da Copa do Mundo, o Brasil se prepara para receber os turistas. Estimativa do Ministério do Turismo prevê que os visitantes gastem mais de 6 bilhões de reais durante o Mundial. O esporte, que leva milhares de brasileiros aos estádios todo fim de semana, deve trazer ao Brasil 300 mil estrangeiros durante a Copa do Mundo. E mais de um milhão e meio de brasileiros vão viajar pelo país para assistir aos Jogos do Mundial. Quem já está com os ingressos na mão acha que os turistas vão gostar do que vão ver. Toda cidade brasileira tem muita coisa para se conhecer. As cidades litorâneas, Rio de Janeiro, Fortaleza, tem as praias maravilhosas. Então eu acho que todo mundo vai ter só coisas boas para conhecer do Brasil, com certeza, e curtir bastante. Eu sou de São Paulo e estou vindo aqui assistir os Jogos junto com o meu filho. Eu achei a cidade bastante organizada, muito limpa. Então eu acho que vai ser muito mais... tem um sucesso muito maior do que a gente se espera. Com certeza, está vindo para ter uma festa e a gente vai aproveitar. Além desses, mais 1 milhão e 800 mil turistas brasileiros e estrangeiros vão viajar pelo Brasil no período da Copa. Juntos, eles devem gastar 6 bilhões e 700 milhões de reais em hotéis, restaurantes, bares e lojas, por exemplo. Os estrangeiros que vêm especificamente para assistir às partidas são os que vão gastar mais. Acredita-se que uma relação de 1 real, o que é gasto para o turista, para poder, por exemplo, comprar a hospedagem e comprar a passagem, ele gasta uma relação de 4 na localidade. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma coisa que foi pensada e acredito que foi bem positiva, no sentido de que você espalhou o benefício do evento em todo o Brasil. Os hotéis naturalmente estão entre os setores que vão se beneficiar com o maior movimento de turistas durante a Copa. Um levantamento feito pelo setor registrou 240 mil diárias para as vésperas e dias de jogos e muitos estabelecimentos se prepararam para o Mundial. Nós fizemos um aprimoramento dos processos do hotel, implantamos novos procedimentos, inclusive de segurança, ministramos cursos básicos de inglês para que eles consigam se comunicar com os hóspedes e fizemos pequenas revitalizações no interior dos apartamentos. Para o Ministério do Turismo, os ganhos proporcionados pela Copa do Mundo vão continuar depois do Mundial. No curto prazo, agora a Copa não causa muita alteração na quantidade de turistas que o Brasil recebe. Portanto, não é a Copa que vai ter um pico substantivo. Apesar de a gente falar em 600 mil, o Brasil já recebe aproximadamente esse número de turistas nesse período. O que altera é o perfil desse turista e a origem. O país emissor tem uma diversidade muito maior. O que nós vamos fazer é dar sustentação na promoção do país, aproveitando essa janela de visibilidade que a gente adquire, para poder ter fluxos nos próximos meses e nos próximos anos. O que nós vamos fazer é dar sustentação. Obrigado.